Tudo bem, querido? Bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Tudo bem e você? Obrigado a você. Desculpa o atraso. Garrei um pouco no trânsito, mas finalmente cheguei aí para cozinhar para a gente. Chegou a tempo. Hoje é segunda-feira, hein, gente? Por que o trânsito está assim ruim? Todo mundo está reclamando hoje do trânsito. Aconteceu alguma coisa, alguma manifestação? Não, não dá para saber, né? É, não dá. Vem algumas ambulâncias ali, mas não sei direito. O horário também, né? Esse finalzinho de tarde é mais complicado. Mas o frango não é complicado. Não, o frango não é complicado, não. Ele é uma receita que leva um molho tailandês, porém adaptado aqui ao nosso paladar brasileiro, porque lá na Tailândia eles gostam de apimentar muito as coídas lá. É verdade. Tem muito tempero, curry, gengibre. E aí a gente adaptou um pouco para o paladar brasileiro para fazer algo que fique gostoso. Do mineiro. Do baiano ainda gosta bem... Baiano é retado, né? É, baiano é retado. Vamos começar então, Luiz? Vamos. Então, a proteína que a gente vai usar é o frango. Aqui tem um peito de frango. Tomate, já está tudo picadinho aqui no GT, o nosso tempo é curto. Aqui tem sal do Himalaia, que é um sal super saudável, que ele vem lá das montanhas do Himalaia, tem mais de 80 minerais essenciais para o nosso corpo. Aqui tem uma pimenta. Vocês usam ele? É ótimo, né? Ótimo. Menos salgado ainda, tem menos sódio. Verdade. Aqui é a pimenta caena, que ela é também um tempero bem saudável, né? Que ela acelera o metabolismo, auxilia na perda de peso também. Aqui é o curry, né? Que é um tempero tipicamente indiano, tailandês. E é ótimo para a saúde também. Ótimo para a saúde, né? Ele é um blend, né? Na verdade, leva pimenta, gengibre, açafrão, várias coisas que são muito saudáveis. Aqui a gente tem a vagem, a vagem já está picadinha também, né? E aqui um pouco de gengibre já ralado também, para a gente fazer esse frango aí. Maravilha. Cebolinha, cebolinha picada. Aqui tem um pouco de azeite de oliva, óleo de coco e leite de coco. O arroz eu já deixei prontinho aqui. Que é um arroz integral, né? É um arroz integral. Isso. Gente, fácil de fazer, né? Tem poucos ingredientes e nós vamos aprender. E frango é campeão nas nossas mesas, porque é uma proteína magra, saudável e tem um preço bom. Então ela é realmente das carnes e é campeão nas nossas mesas geralmente, né, Luiz? Então quanto mais receitas de frango a gente tiver para variar, melhor, né? É, é interessante, né? Eu tinha uma nutricionista que trabalhava comigo e ela falava, faz o frango peito de frango inteiro, faz o frango em tira, faz o frango em cubo, que você nunca vai saber que você está comendo frango todo dia. É verdade. Então às vezes a gente bola maneiras diferentes de fazer o mesmo prato e engana um pouco, né? Então, aí primeiro a gente coloca aqui essa água, ela já está quase fervendo, mas ela vai servir para a gente. E a gente coloca a vagem aqui para ela cozinhar. Enquanto isso, essa daqui já está quase quente. Cozinhar no fogão que você não conhece, com as panelas, é difícil, né? Mas a gente dá um jeito, não tem problema não. Claro, com certeza. Bom cozinheiro que cozinha em qualquer lugar. Já esquentou? Essa daqui ela já está... Acho que não, né? Já está quase no jeito já. Ah, você tem que deixar no máximo se ele demora. No máximo, né? Você demorou isso, tá? Agora está bom. Você temperou? Eu já deixei ele marinando um pouquinho no sal. Ah, tá. Isso, esqueci de dizer que você pode colocar um pouco de pimenta também, sal, ou alguma coisa assim mais neutra, porque o molho que a gente vai fazer depois, ele já... Já é bem temperado. Ele já é bem temperado, ele já puxa bastante, assim, o gosto desse frango. Você não pôs nada ali na frigideira? Nenhum fizzinho de azeite? Não precisa, porque a frigideira é antiaderente. O fizzinho... É, essa frigideira ela é antiaderente, a gente pode até colocar um pouquinho de azeite, se preferir, porque dá um gostinho e também não gruda ali depois, né? Isso. Bom que você vai me ajudando aí. Quem sou eu? Bom, vou deixar o pessoal anotar já a receita, enquanto o frango vai grelhando aí um pouquinho. Já começou. Vou deixar o pessoal já anotar a receita. Receita na tela, pessoal, fácil e com certeza uma delícia. Tchau, gente. Fui. 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 Isso. Aí grelhar o franguinho, o normal, agora vai se fazer um molho, né? Agora a gente vai fazer no molho. Eu já liguei aqui. Pronto, está no máximo. O molho é o mais complicadinho dessa receita, que também não é nada muito difícil de se fazer. Aqui o óleo de coco agora, também é uma receita bem saudável que a gente usa, né? Tem várias gorduras saudáveis. A gente vai despejar, isso daqui tem cerca de 10 gramas, eu acho. E aí, quando o óleo de coco já estiver quentinho, a gente vai dar uma puxada no gengibre. Ah, legal. Porque o gengibre, ele é muito forte, então a gente dá uma puxada nele pra ele soltar esse sabor mais forte que ele tem. Aí depois a gente vem com o tomate, que o tomate também... Ele vai absorver um pouquinho. Ele vai absorver, ele solta aquela aguinha, né? Pra ajudar na consistência do nosso molho. Gente, o cheirinho do óleo de coco parece que tá com um cheirinho de cocada. Tá assando uma cocada, não parece, gente? Deixa eu ler aqui, olha. Você que tá acompanhando a gente aí, que não tá acostumado, né? Segunda-feira, o programa ao vivo, é isso mesmo? É isso mesmo. Estamos ao vivo hoje. Você pode mandar sua pergunta, o seu comentário, pro WhatsApp que tá aí na sua tela. Que a gente lê como fez a Giovana de Esperantina no Piauí. Giovana, um beijo pra você, querida. Ela disse que admira muito o programa, que gosta muito, que assiste sempre os nossos programas. Deus abençoe todos da Rede Super. Você também, querida. E todos aí do Piauí. Um beijo. Você tem um empório de ingredientes naturais, não é isso? A gente tem uma marca de congelados funcionais. A gente oferece refeições congeladas, já prontas, que são refeições funcionais. As refeições funcionais são as refeições que são mais do que saudáveis ainda. Elas oferecem os macronutrientes necessários pro funcionamento normal do corpo. E ainda oferecem uma outra função, que pode ser ajudar o funcionamento do metabolismo, pode ser ajudar a prevenção de alguma doença. Então, agora que eu já puxei aqui bem o gengibre, eu vou colocar o tomatinho. Ele vai dar aqui a laguinha. E você que chegou em casa agora, ou ligou a televisão agora, já que o Ulisse está falando aqui de alimento funcional, nós estamos conversando no programa de hoje sobre a doença de Crohn. Estou recebendo o colo, um proctologista, o doutor Fábio, ele veio falar pra gente sobre esse assunto. E com certeza, a alimentação também tem um papel importante, né, doutor Fábio? Que depois, na nossa segunda parte, eu vou conversar com o doutor Fábio. Já conversamos um pouquinho no princípio do programa, já tivemos música. Vamos ter mais música, vamos conversar um pouco mais. E você continue aí, porque o programa está sempre cheio de coisas boas. Né, Luiz? Agora você colocou o curry. Agora eu já puxei com o curry aqui, ele ficou uma massinha, o curry solta um cheirinho, né? É, muito bom. Você gosta de comida mais temperada, assim? Assim, como você disse, a nossa maneira brasileira, não tanto quanto eles, mas eu gosto daquele temperinho que sobressai um pouco, de uma pimentinha, mas não muito, assim. Entendi. Eu já tive a oportunidade de ir na Tailândia e na Índia já, né? Mesmo? Que legal. E realmente é impressionante. Até na coxinha que eu comi, eles colocavam pimenta que eu tive que sair correndo atrás do primeiro galão de água. É, verdade. Aqui agora... E pra eles é o natural. Pra eles é o super natural. E agora vai o leite de coco, que é o que vai dar a base pro nosso molho. O molho, né? Isso. Acho que... E a comida tailandesa e indiana também, elas têm esse cheiro, né? Tem. Esse é o cheiro da comida deles. Esse é o cheiro, é porque eles usam muito curry, né? Eles usam o curry pra tudo. O curry é até medicinal lá, né? Na cultura deles. A gente recebeu aqui sexta-feira, Luiz, um nutrólogo, ele tava falando que o doutor Gustavo Aquino, ele disse que a Índia é um dos países, se não, o país que tem o menor índice de Alzheimer. E que eles se relacionam muito ao curry, as propriedades da cúrcuma, né? Cúrcuma. A base também do curry. Exatamente. E muitas outras doenças que ele pode ajudar aí a prevenir, né? A gente chama de cúrcuma, alguns falam açafrão da terra, né? Eu acho que eu prefiro cúrcuma também, porque o principal ativo é curcumina, né? É, verdade. Combina, né? Olha como é que tá bonito o frango, gente. É, aqui já dá pra colocar um pouquinho mais de curry, porque esse curry, ele é mais fraco. Mais fraquinho. Tem que tomar cuidado com o curry, porque como ele é um blend, né? Ele é uma mistura, vários ingredientes. Às vezes você pode comprar um mais forte e aí ele vai deixar a sua comida muito apimentada. É melhor provar, né? É melhor você provar antes, saber qual o curry que você tá usando. Ali você deixou a vagem ferventando um pouquinho. Isso. É pouquinho mesmo, né? É pouquinho, ela nem ferveu ainda. É. Agora eu vou ligar a outra, que a gente vai, depois de cozinhar, a gente vai jogar ela e passar ela um pouquinho, vai reduzir ela ali. Tá. Estamos de volta aqui do Sempre Feliz. Estamos aqui na cozinha já, finalizando a nossa receita de hoje, que é fácil, gostosa e diferente, é o frango Thai. É um pouquinho diferente do frango que talvez você já tá acostumado a fazer, o filézinho de frango só, pra fazer um molhinho diferente, né? Quem tá ensinando a gente a fazer é o Luizzeck. É um nome bonito, né? Obrigado. Tem uma herança de outro país, o Zeck? Tem uma descendência alemã aí. Ah, sim. Pela altura, né? Talvez dá pra ser bem moreno desse jeito, mas altura não. Verdade, verdade. Mas que bom. Então, gente, olha, recapitulando aqui, o Luiz grelhou ali o frango, fez o molho, tá só puxando a vagenzinha e tá pronto praticamente, né? Exatamente. A gente tá puxando a vagem aqui agora, eu vou puxar ela com azeite de oliva normal, joga um pouquinho de sal pra dar uma temperada aqui. E essa pimenta aqui que a gente gosta muito também, que é a pimenta caída, mas tem que tomar muito cuidado, que é muito pouquinho dela, porque ela realmente tem uma pegada... Bem forte. Ela arde, é. Mas ela é um alimento, assim, fenomenal. Ela também tá ligada a diversos estudos de prevenção de doença. E aqui a gente só dá uma passadinha nela. O molho, eu já desliguei o fogo. Ele tá aqui quente ainda, porque esse fogão mantém quente, né? É, mantém, exatamente. É elétrico, mantém quente. A panela também é boa. Aí aqui, pra finalizar, só despejar a cebolinha, que ela dá um último sabor e uma cor legal também pro nosso prato, junto com o tomate, junto com esse amarelo todo aí do curry. É, ficou quase um brasileiro aí, amarelo, verde e amarelo. É verdade. Olha, hoje eu não tive tempo, né, de entregar a palavra pra você, do coração de Deus pro seu coração, mas no próximo programa, na quarta-feira, nós temos um programa ao vivo também, você já pode ir participando. E o Luiz Zeck, que preparou essa comida deliciosa aqui pra gente, nós vamos provar. Antes de provar, nós vamos orar. Você que tá em casa, coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Obrigada, Pai, por esse dia, pela tua presença, pela tua palavra. Deus, por essas canções lindas que ouvimos hoje, que nos levam a ficar mais pertinho de ti, com o coração ainda mais apaixonado por ti, muito obrigada pela vida da Ariane, do Henrique, doutor Fábio, Luiz, que estão no programa comigo, que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, seus projetos, seus planos, seus sonhos, o trabalho deles, que eles sejam sempre prósperos, abençoados e abençoadores em tudo que eles fizerem. Muito obrigada por este alimento, pela tua provisão todos os dias, abençoe todos os nossos telespectadores, Deus, que precisam tanto de algo específico de ti, aquilo que só o Senhor pode fazer nas suas vidas, que o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor do coração deles, tocar na vida deles agora, onde eles estiverem, levando cura, salvação, alegria, paz e tudo o que eles precisam. Nós te pedimos com gratidão no nosso coração por este alimento, pela tua provisão todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Que delícia! Luiz, dá seus recadinhos aqui, enquanto a gente prova, olha. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, Márcia, pelo convite, né, de estar aqui no Sempre Feliz. Parabéns a você, a produção toda. Obrigada, querido. Super competente do programa, né? A rede super de televisão também, por me dar essa oportunidade aqui de cozinhar para vocês esta noite, né? E, bom, lá atrás, quando eu fui atleta de voleibol, pelo meu tamanho, há de se suspeitar, né, que eu fiz alguma coisa com esse tamanho. É verdade, é o basquete ou o vôlei. É, eu tinha certa dificuldade de me alimentar, assim, de forma saudável e prática, sabe? Então, quando eu parei de jogar vôlei, eu percebi que faltava ali alguém que produzisse uns alimentos saudáveis, gostosos e práticos, né? Foi que veio a ideia de abrir a Verderia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Cristina Fernandes Tchau, tchau.